O HOUSE IS MINE Já já Porquê? Porque de facto vocês Votaram mais no Cunningham Do que no Derrick Lewis Derrick Lewis É aqui um monstro Que nós Vamos acabar por lutar Se não for neste episódio Vai ser no próximo Ou em outro Porque de facto Ele está à nossa frente Em 27º A maior parte de vocês Votaram foi em Jack Cunningham E muito obrigado Aqueles que tiveram pena do Silvio E acabaram por votar aqui Jack Cunningham O Silvio me deu-se a chorar No último episódio Para vocês não me meterem logo Contra este belhote E também tinham Estefan Guterres E também alguns Ainda mais simpáticos Que meteram Estefan Guterres Como Adversário do Silvio Por isso Está escolhido Jack Cunningham Segundo combate A existir Pode existir Já sabem amigos Que o Silvio Waiting What the fuck Ok Dá-lhe-se a deep loading O Silvio agora pode trazer Um ou dois combates Dependendo do tempo Que demora o primeiro O Silvio vai mais ou menos gerir Agora Também vocês têm mais tempo de férias E também Têm mais tempo para ver vídeos O Silvio fazer uns vídeos Um bocadinho maiores Que tenho feito Aqueles que têm passado todos os dias Ao meio dia no canal Sabem que É verdade Deixa lá fazer o training No último episódio O Silvio fez isto mal E muitos de vocês Corrigiram bem O Silvio nos comentários Silvio não simules treinos Que não tenhas Uma nota boa Tipo What the fuck Tem toda a lógica Amigos Como é que o Silvio foi Fazer estas situações Quick Speed Nós estamos aqui já Tipo BDS Este aqui Estamos mais ou menos Eu não sei que tipo Aqui em termos de barras Tipo Defense Tactics Por exemplo Aqui tem A no Easy Por exemplo Se eu simular Vai me dar um treino bom É sempre easy É sempre easy É sempre easy Por exemplo Vamos aqui agora ao clinch E subimos o que? Take down offensive Tem aqui A É uma boa simulação também Parece-me que sim Vamos estimular O Silvio não tem usado muito o clinch O clinch até é uma manobra Bastante usada em Muay Thai Ingena Muay Thai E o Silvio não tem feito Porque também não saber Bem aplicar a técnica do clinch Tem feito mais no ground E o stand up Vamos investir também no ground Ouvi um inscrito visto nos comentários Se eles Atenção à luta pelo chão Que vai ser precisa Com lutadores mais fortes Para a frente E de facto Vamos ter se calhar dificuldades Choke defense Choke submission Off the background defense Ok Deixa lá ver se eu tenho aqui Já tem aqui um easy Total mesmo este que simulamos Vamos avançar para o primeiro combate Amigos Isto vai aquecer Por menos É prometido Jack Cunningham é o nosso adversário Amigos O Silvio já Trocou a nacionalidade Do Ragnar Lottbruck Ele tem dupla nacionalidade A portuguesa E a subeca Mas agora já vai parecer Que a subeca Para ser fiel Ao seu Sócia A Ragnar O King O Rei O The King Assim é que é Temos aqui já Na terceira posição Já houve dois combates Antes de mim Já não estamos naquela Naquele horário matinal Já é aquele horário Depois do almoço Se eles gostam De fazer esta analogia Isto está a bandeira Da Suécia Ali Bem E parece-me Fica bem A Ragnar Ragnar que é Para quem não viu A série Um Rei muito maluco Um Viking Sueco Vocês puderem Mesmo que não seja agora Mais para frente Quando tiverem tempo Se estiverem à procura De uma série Vejam Vikings Tem duas, três Temporadas Quatro Se não estou em erro E É muito boa É das minhas séries favoritas A seguir a Game of Thrones E de facto Vale a pena Para aqueles que gostam De uma boa série Com ação E história Bastante Interessante Olha O gajo está maluco hoje Está maluco O Ragnar Antes de ir para a luta Ragnar Lodbrok Lodbrok Escreve-se de duas maneiras Vocês não estão A maneira Mais brasileira Da coisa Acho que os brasileiros É que traduziram o nome De Loth De L-O-T-H Para Lodbrok Desculpe-me se eu estiver Errado Mas também Se Eu estiver errado Corrijam-me nos comentários Vamos ver o que é que Dá Está a Ragnar Hoje com muitas energias Vamos ver se isto De facto traz Novidades Em termos de lutas malucas Ele que Na série É um pouco maluco Não ganha o Loki Não ganha o Loki E há aqueles que sabem A série Sabem o que é que se está a dizer Mas É um pouco doido De barrigo Está a Kanegann Bem calminho e sereno Pau e sereno Este careca Sem cabelo Porque os carecas Hoje em dia Ainda não têm cabelo Um dia mais tarde Nunca se sabe 26 anos de idade Vai enfrentar aqui o Ragnar 31 no ranking Contra o 30 O Silvio vai querer Assaltar a posição De Kanegann E Kanegann Vai tentar defender Ao máximo Certamente Essa posição Que conquistou Por mérito Amigos Ragnar Pequenino Pequenino Ao pé deste Kanegann Mas já começa Com um pontapé novo Oh my god Silvio Eu estou bem de baixo Se não é um gajo Queba de alta Amigos Oh my god Eu estou a imaginar Este Ragnar Estou a imaginar Este Ragnar A ser o rei Do octagone Com o título nos ombros Agora Vocês acreditam-se Não Eu acredito Eu acredito Agora Depende também muito Do Silvio O que quer fazer Deste Ragnar Ah Ela é muito a rir Tinha eu fazer upgrade E no último episódio O Silvio disse Ah não sei o que vou fazer upgrade Mas que caralho Torna-se um cato chato Mostrar-vos o upgrade Já não basta O tempo que o Silvio Mete aí a conversar Com vocês Em xixi-horiz O gajo não me larga O gajo não me larga Sai daqui Afasta-me Oh Oh Ah Estou muito nervoso Ai sou de estar certo Como eu estava a dizer Trazer os upgrade Se calhar Mais para frente Ou de tempos em tempos O Silvio vai tentar Trazer-vos Vai tentar Trazer O que é que tem andado a fazer O que é que tem andado a subir Já estive a subir Alguns perks Já estive a subir Alguns Pô já estás a fazer Demasiadas Joelhadas E vocês Muitos de vocês também dizem Ai Silvio Cuidado com a repetição De movimentos E de facto Depois torna-se previsível Para o meu adversário Captar esses mesmos movimentos Toma Head kick Oh Toma Aparcate Superman Punch Outra pé da baixa Sai daqui Sai daqui Dá o pé de mim Devia subir uns perks Que é muito importante Na cena O Silvio tem Que perks Posso-vos dizer Eu acho que já vos mostrei Num episódio Mas tem o perk Por exemplo Da stamina Recuperar mais rápido Enquanto ando O perk de quando está no chão Por cima de um adversário Ter aquela capacidade De fazer Key-O E tem mais 2 ou 3 Acho que são 5 Mas depois eles mostram E ainda não destranho Toma Toma Ah não defendes Não tenho muito alcance Toma Puta pé na boca Toma Oh 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 Olha Olha O Cunningham Motherfuck A levas Ei 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 Ai se sou que está certo O gajo está muito farto No tronco Tenho o lado esquerdo já um pouco Vou começar a andar para o lado direito Se calhar Vou dar aqui um bocadinho É por isso que ele vai deixar Tanto que é o lado esquerdo Se as Vamos lá Ei 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 Levanta Tills O gajo é muito forte 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 Toma Toma mais um na boca Toma mais um na boca Toma mais um na boca Come on baby Come on baby O gajo está a ser um bocado Meio que Exaboei-se Mas o gajo é rijo O gajo é rijo Já o outro lutador Que eu apanhei E o título foi mesmo O gajo é da raiz E já não sei Eu fiz este pontapé Mas não fiz mais Já não sei como é que é o botão De fazer este pontapé Sei que o pus E tenho uns truques Tenho uns movimentos novos Só que este tempo É da combinação E os botões Para quem joga muitas vezes E para quem já está habitando ao jogo Eu percebo que Facilmente domina Eu guardo o Silvio Com as horas de jogo que tem Ainda não tem domínio total Dos botões Mas com o tempo E também O Silvio normalmente faz Não vos vou mentir Amigos O Silvio praticamente joga o UFC Quando ganava Então faço o quê? Um, dois combates por semana E é pouco treino Para evoluir rápido Então vamos evoluindo devagarinho Espero que vocês me acompanhem Nesta evolução É como este jogo É muitos Vocês sabem que jogo muitos jogos Jogo vários jogos Tendo ser o melhor possível em todos Mas claro que nem sempre Vou agradar a toda a gente É para isso que eu sou Está aqui todos os dias Um bocadinho a aprender Um bocadinho picada Bora Toma lá um disto Toma leves Até te encontres Até te encontres E aqui podemos ver o número de Devemos defender o tronco O cara já não me dá espaço Amigos Olha aqui O cara já não me dá espaço E aí Ando aqui Ando aqui Grandalhão Ando aqui Grandalhão Quando tem alguém que houve uma cena Para ti aqui no chão É ver se tu te aguentes Com uma se calda Para e se tu não te aguentes Olha para isto Olha Não, não, não Andá, Silvio Não sei nada Fó Quero agora levantou-se O Mãe já levaste O gajo também já está A rasca dos peitorais Já do fato de estar ali Estes pontapés Assim, meus malucos Estou procurando o grande pão de acabamento. Ciclosto de 60 segundos! Agora existe o controle de correção com 10 mil! Resistir na escritura envidião! E aí, olha o grande de leão. Olha o peixe, Tonia. Tem um monte de bruising na sua direita. Só é daqui, meu. Só é daqui, meu. O cara não me deixa, amigos. O cara não me deixa sair, meu. Oh, mano. Sai daí, seus. Olha, olha, olha. O cara não me deixa cansado. Só leva-me um brulho agora e desmaiava. Uh! Ragnar, é cansado, amigos. Cunningham também está ali meio que a tremer. Que combate mais um. Amigos, ainda queriam que lutasse com o outro. Ou seja, é preciso... ter calma, ter calma. Que este Ragnar vai lá, mas tem que ser com o tempo, né? Temos meia dúzia de episódios, um pouco mais. E outras tantas lutas. Ainda nem chegamos a umas 10 lutas, acho. A gente está a terceiro round. O decisivo, amigos, vocês vão ter que acabar com ele. Não tenho outra hipótese. Vou ter que acabar com ele. Oh, 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 oh. Ai, que solta certo. Uh, ele é junto. O gajo está a jogar muito bem. Está muito complicado. Em termos de combate, eu levo... Eu não tenho Rendidores, eu acho só. Oh, 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 oh. Só quero ir para a barra acabe. Algumas caixas daqui nos colorece. Achei. Toma. Reparem na barra deles, amigos. Ele nem está cansado, não. Realmente se tem cansado muito. Toma. Toma. Mais chills. Toma. Toma. Oh! Estamos daqui, balhote. E a minha estamina está mesmo na merda dessa. Ao mesmo tempo dos campos. Ah, fantástico. oso. Agora velho! Como é que o homem tem que ser agora, amigos? Tem que ser agora. Por favor, meu! Por favooooooor. Sai, meu. Sai daqui! Se não for assim, não vai lá, amigos. Se não for assim, não vai lá. Deixa-me, por favor! Sai! Sai! Sai da bafouca! Sai daqui careca do caralho! Sai daqui meu! Sai daqui! O terceiro lugar é meu! É meu! É meu! É meu! É meu! Morre! Morre careca! Morre careca! Dá-lhe direito! Acabou para ele! Acabou para ele! Vai buscar! Ragnar Lothbrok! Tá maluco! Possuído da cabeça! Joe! Aqui está o palco no nosso replay! E vamos ver o replay! Ai Jesus! Estive a acabar com ele no chão! Não dava meu! Isto é muito amontes do caralho! Amigos! Eu não sei! Às vezes eu não sei se viram este combate! Se ele está super quente já! E lá se vai o penteado! Oh my God! Amigos! Se eu não o metesse no chão e tentasse acabar com o KO! O top! Olha lá! Ele nem abre sangue! Aquele homem nem tem sangue do... da cara! Olha ali! Ficou com os olhos todos inchados! Mas eu vou matar a areia! O que lindo! O que lindo! A Ragnar Lothbrok! Vai buscar! e aí aponta mas ele tinha para mim isso é isso um bocadinho o senhor o fogo e assim você me mata velho e a comem quebrei de mente de bocado no retalho mais de 900 pontos oi já queria fazer em piscinas e porquê meu eu faço sempre isso não sei porquê mas não já tá tentado e já para outro combate magnífico magnífico amigos é foi um combate mesmo assim como uma terceira round seus vai ficar assim um vídeo mesmo é que fica peito de grande mas por este combate merece amigos merece 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 ver outro combate é que vocês acham 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 que sim bem entretanto temos de cento e dois para setenta e três novar almas assim mais um vai por reto é o ato vai ter tchan o foco que que será isto e aí é bem ótimo eu entendo entrei na na trigésima posição número 30 do ranking do Fc já é uma posição bastante porreira né o completa ao objetivo 5.000 Parry e 10 strikes don't perform any take down the knockouts by the hand of 2nd round isto é por objetivos hypers former sabe o que que vai acontecer ou seus não se vai recorrer hoje A minha memória é super péssima e eu não vou chegar lá e vou me esquecer dos objetivos. Pair 10 strikes é fácil. Don't perform any takedowns é não deixar que me façam takedowns a mim. Ou então é não fazer nenhum takedown. Don't perform any takedowns. Perform, perform... É eu fazer, né? Ou é ele fazer. Bom, em inglês aqui não me está a ajudar. Knockout GDS by the end. Knockout GDS by the end of the second. Aí eu vou estar contra o Junior dos Santos, 21º e eles ainda querem fazer para objetivos, amigos. Eu vou aceitar. Agora, a questão é... Vou levar uma tarefa, amigos. Vai contar... Vou ter a 2ª derrota da minha história. Bem, estamos com 33 no Varal. Isto vai ser uma brincadeira para o Giovanni dos Santos. Provavelmente, amigos. Preciso estar-se aqui a pôr no meu encrenque. Eu mais valia ter terminado aqui o episódio. Preparar mentalmente e guardar o episódio com este dos Santos para a próxima semana. Isto é, e também preparar melhor em termos de objetivos para tentar adquirir aquelas coisas todas. Eu estou em número... Nível 28. Passei para o ranking no nível 28 do UFC, amigos. Voltei contra o 30º e passei para o 28º. Ok. E agora... Aí está. O Ragnar definitivamente pifou. Pifou com o bairro, meu amigo. E agora a entrada aqui do meu adversário que é muito forte. O Brasileiro é Giovanni dos Santos. Júnior dos Santos, amigos. É como vocês dizem. Giovanni, pede desculpa. Júnior dos Santos, assim aqui. Acho que é um Giovanni qualquer no meu... Não sei se está a enganar para o futebol. Sei que é isso agora. Mas a gente é muito experiente. 34 anos, amigos. Vamos ver como é que o Ragnar se vai salvar ou quanto tempo vamos aguentar vivos. Também há essa cena. Há essa cena. a duas folga. Você está. Ela tem alguém que enfrenta o desafio para um jogo amoroso entre o nosso dia. Portanto, ela está em um de primero. A dança completa pela minha smashedividade que veste antes do passado. Ele disse que quer alcançar ''larthxy Channel'' como é que ele vê à black. Meu segundo anos, ahi te quero ver. Não sei nada. Uou, uou, uou! Oh, é um pique-lheira grande! Uou, 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 uou! Nem reparei no que é que ele era muito bom! Estão-me a estar a pôr aqui todo assado. Vão para, meu! Sai daqui, meu! Sai daqui! Ah, não gostas! Ah, não gostas! Ah, não gostas! Só o dedo! E ele perde! Ele conecta com aquele dedo! Ai, é muito bem defendido aqui por... Júnior dos Santos! Uou, uou, uou! Sai-me daqui! Andá aqui, andá aqui! Queres-me bater, meu! Já vamos daqui para o chão tratar disto então! Vamos rever as coisas de outra maneira como se sabe! Com triste eu não vou perdoar, amigos! Se ele me deixar acabar com ele, eu vou acabar com ele, meu! E já me salto o botão analógico! Já me salto o analógico! E o gajo defende muito bem, amigos! Ele defende muito bem! É muito complicado! Ainda leva aqui uma a outra! Ainda leva aqui uma a outra! Ah, vanta! Já me está a atirar! Já me está a atirar! Um grande movimento na terra! A gente está a atirar! O Santos foi um grande punch! Agora está montado! Não, não, não! Por favor, por favor! Isso! Se usa bem jogado! Ragnar! Sai daqui, meu! Ah, e a série que ele me ataca logo! Este gajo é um grandalhão, amigos! Este gajo é um grandalhão! Este gajo é um grandalhão! Estava a defender, mesmo! Está aí, Ragnar, o pequenino. Oh, meu, meu, estás a meter aqui comigo. Acorre. Oh, oh, oh. Descansa-me, sonho de falcão. Aí, aviste a velocidade do bicho. Toma. Ainda levaste. Oh, muito bom. Toma. Toma. Sai daqui, meu. Quebrão, dá-me logo, meu. Calma, Ragnar. Calma, Ragnar, ele quer acabar contigo já. Não, não, não. Nada disso, nada disso, nada disso. A minha perna esquerda está uma miséria, amigos. Sai daqui. Oh, 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 oh. Já me assortou depois do tempo, sonho de falcão. Essa cara é muita forte, amigos. Eu vou perder este combate. É quase impossível. Só se eu acabar com ele em cima dele, que é o meu ponto mais forte. Se não for dessa maneira, dificilmente. É muito, amigo. Ele tem, eu tenho... Ele é muito bom nos contra-ataques, amigos. Não sei se vocês repanaram. Então, nem me cumprimentes, seu Sanova Falcon. Mas não me cumprimentes. Então, toma lá. O gajo de cuba na nade, Silvio. O gajo de cuba na nade, Silvio. Tu dormes mesmo na baliza. Acertaste o mesmo em cheio. Acertaste o mesmo em cheio. Toma o outro. Toma o outro. Toma o outro. Não, mas estás muito nervoso. No vizinho da tua cabeça e não te fica nada bem. Nada bem. Toma. Toma. Não te defendas, não. Silvio, o teu corpo, o teu parto abdominal, é que está uma miséria. Toma lá, meu. O gajo não recusa, amigos. Ai, a cima, meu. Vai ser muito complicado, amigos. E eu estou mesmo... Calma, Ragnar. Já não estás a conseguir defender, amigo. A melhor velocidade é este animal, não. HARDO RIGHT TO THE BODY. Ele circula para a esquerda, aqui. E o clinch. Vai para um single. Anda aqui. Anda aqui. Se, amigos, o Obje estiver a não fazer takedowns, eles... Está a parte dos fazer. Ah, não, 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 não. E aí está o reversal. Vou tentar pegar o balão. Fogo a sério, meu. Larga, meu. Ele vai acabar comigo. Ele vai acabar comigo. Isso não tem hipótese quando tem este gajo, mano. Larga-me, senhora Bafogna. Ui. Ui, ui, que eu estou acabado. Estou acabado. Aí, a sério? Como é que ele contra-ataca desta maneira? Como é que ele contra-ataca? Estou completamente acabado. Ele é muito forte. Oh, acabou para mim. Acabou para mim. Ai, a sério, Ragnar? Não desiste, Ragnar. Eu não desisti, melhor. Mas é que vai com a tua carreira ainda. Não, 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 não. Sai daí, Silvio. Sai daí, Silvio, por favor. Ah, não me deixa, mano. Eu não sei como é que saí vivo deste segundo assalto, amigos. O Ragnar está completamente a arrebentar. Mas se vocês repararem, houve ali vários momentos. E este pontapé, amigos. Eu pensava que ele tinha acabado o combate. Houve ali vários momentos que o dos Santos estava completamente sem stamina. E eu, se atacasse, podia ter ali uma vantagenzinha. Mas é muito complicado. Porque o próprio Ragnar também não respondia. Quando ele bate muito rígido, é muito forte. De facto, é um grande combate. Eu não tinha que aceitar um combate desta dificuldade, amigos. Porque, de facto, pôr Ragnar no campo já já com este é, de facto, uma loucura. Mas isto é um animal que, sem escrúpulos, completamente. Ele nem cumprimenta quando se começa os combates. Ele nem cumprimenta. Só é daqui, meu. Só é daqui. E aí. Big roundhouse kick. Strong knee to the body by Dos Santos. E aí, tem outro knee. Man, eles fizeram um monte de dano para mim. O mais significativo, que é isso, foi o Bajar. Aí eles topam a perna, Ragnar. Perna esquerda tá f***, né? É realmente se torna. Big roundhouse kick. A perna esquerda tá f***. Uau, que um poderoso leg kick that was. E um bom chão. Tem que lhe dar com a direita, amigos. Tem que lhe dar com a direita. E ele está procurando aquela esquerda. A perna, às vezes, não quer subir. E aí, aliás, um bom chão. Oh, um bom chão. Vamos lá. Rige, Ragnar. Rige, Ragnar. Isso, que combate estás aqui de não estar contra este balhote. E aí, essa era a faculdade da porta, meu. Oh, oh, mff. Oh, mas tu é levas. Oh, mas tu é levas. Não para de me dar no peito, amigos. Suzon não se defende no peito para não dar na cara. É complicado. Oh, imagina. Aí empachaste. Aí abanaste. Não, 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 não. Por favor. Não, 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 não. Por favor. Já ganhaste, Silce? Já ganhaste, Silce? Ah, come on! Deixa-me fazer isto, por favor! 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 Ah! Sacana do caraças! Ah, ele está certo! Ah, sou de acerto! Como é que ele se baixa, amigos? Toma! Ah! Que combate, amigos! Que combate! Que combate! Que combate! Olha aqui, meu! Pode ser agora, amigos! Ou é agora ou é nunca! Ou é agora! Ou é nunca! Ragnar! Ou é agora! Ou é nunca! Não, 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 não! Ou é agora ou é nunca! Não te defendas, tu está na boca, porque não vai deixar! Muito complicado, amigos! Eu não sei, mas... Foi um grande combate, amigos! Eu não sei como é que eu não perdi! Juro! Eu não sei como é que eu não perdi! Porquê, ó! Porque o combate eu vou perder! O combate eu vou perder, amigos! Este gajo é um animal, meu! Meteu-me aqui na joga comigo, meu! Ragnar! Portou-se muito bem, amigos! Independentemente da decisão do Júri! Unanime Decision! Claramente! Chega-me da porrada, amigo! Eu podia lhe ter ganho ali em cima, mas estão a ver? É difícil! É difícil! Houve ali uma ou outra situação que eu podia ter ganho o combate, amigos! Mas tinha que ter outra experiência, outro andamento do UFC, que eles ainda não têm! Mas, de facto, fica aqui a segunda derrota, Júnior dos Santos! Ele tem 17 vitórias e 9 derrotas! Mas fica para o currículo! E fica também essa vingança mais para a frente com o dos Santos! Certamente! Ragnar vai voltar mais forte! Tal como eu fiz com o Medina! Damage, order, camp, quality, boost, increased injury, chance! Quer dizer o que, amigos? Onde é que estou feito ao bife, não é? Feito objetivos! Não fiz nenhum, não é? Está feitinho, amigos! Não sei! Gostaram-me de mais dois combates épicos! Eu sei que gostou de os fazer! Apesar de estar aqui a transpirar! Este calor é intenso! Apesar de ter ali a ventoinha a superar, a superar! As luzes também não ajudam! Mas, de facto, este UFC é que faz mesmo muito calor! E faz-me transpirar! Porque leva-me aqui muita energia este comandinho! Amigos, vamos continuar a subir! Temos 9 vitórias e 2 derrotas! É um record bem, bem, ajeitoso! Vamos tentar, passo a passo, com calma, não! Contra estes belhotes muito fortes! A vermos lá chegar mais para a frente! E depois ver o que é que se vai passar! Não o vemos sempre perder! E Ragnar vai ficar mais forte para os defrontar no futuro! Amigos! Espero que tenham gostado! Deixem um likezão! Comentarem as dicas! Já sabem que o Silvio está sempre atento! Acho que isto sem vocês não tem graça nenhuma! Até a próxima! E... Ui! Haha! Tchau! 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 Tchau!